Bem, esse tutorial vai ensinar vocês a instalarem os arquivos .ipa, ou seja, os aplicativos crackeados diretamente no iPhone e também a fazer o mobile installation diretamente nele. Abra o Installer. Depois vá em Source, aperte em Edit e depois no Maisinho. Digite apple.itouchbr.com.br Aperte em Concluir. Aqui eu não posso porque eu já tenho. Vá em Categories e vá na categoria iTouch.br. E escolha o mobile installation da sua versão de firmware. Depois que você tiver instalado, reinicie o iPhone ou iPod Touch e vá no Cydia. Aperte em Manage. Aperte em Manage. Aperte em Manage. Ponto Faculo.us. Ponto Faculo.us. E aperte em Edsus. Aqui eu não posso apertar porque eu também já tenho. Aperte em Installer. Aperte em Installer. Installer. Eu também não posso instalá-lo porque eu já tenho. Assim que você instalá-lo. Abra Installer. Espere o site da Apple Carregar. E escolha algum aplicativo. Aqui eu vou nas categorias. Aperte em Manage. Só para dar um oizinho. Pronto. Agora eu vou no Utilines. E vou usar... Deixa eu ver... Vou baixar esse aqui número. Eu vou apertar nele. Depois... Ir lá para baixo. Selecionar a versão de download. Eu vou selecionar mais nova. Eu vou apertar no link. Assim que carregar o site. Baixe. Baixe como se você estivesse no computador. Vai aparecer essa telinha. Eu prefiro escolher o Excel que ele já instalou automaticamente. Mas se vocês quiserem escolher o download, tudo bem. Eu vou apertar em Excel. Ele vai baixar. Agora ele vai estar instalando. Pronto. Ele instalou. Agora é só você voltar para a Spring Bundy. Pronto. Ele instalou. E você vai velar o seu aplicativo. Olha ele bem aqui. Ah, gente. E se caso aconteça do aplicativo craqueado. Não abrir. Tente instalar um aplicativo free. Grátis nele. Tá bem? Aqui, ó. Já está funcionando. Pronto. Espero ter ajudado. E... Tchau.